Danieze Santiago Inocenso eu pude perceber DJ Maicon Nunca me amou Você é só amar você Não sempre é a noite Lembro do que ficou Agora vou Pagar o que esse amor cobrou A chama e a luz no escuro Não me amei, só te amei Sobrevivor De tudo que você deixou Das mentiras que você contou Pra eu acreditar que era amor Sobrevivor De tudo que você deixou Nas mentiras que você contou Pra eu acreditar que era amor A chama e a luz no escuro Não me amei Não me amei Só te amei Danieze Santiago Danieze Santiago Danieze Santiago Agora vou Pagar o que esse amor cobrou A chama e a luz no escuro Não me amei Não me amei Não me amei Só te amei Sobrevivor De tudo que você deixou De tudo que você deixou Nas mentiras que você contou Eu acredito Eu acredito Eu acredito que era amor A chama e a luz no escuro Não me amei Não me amei Só te amei Danieze Santiago Danieze Santiago Danieze Santiago